No Tag de Volta, rapaziada, vamos para mais um vídeo, informações aqui dessa noite de terça-feira, de terça-feira, nossa, eu tô perdido, sexta-feira, sexta-feira, dia 9 de agosto, sextou, vamos falar então sobre as cinco escolhas da comissão técnica do Grêmio para os jogadores que irão para a Libertadores, para as oitavas de final, vamos falar sobre a volta da Arena, que temos uma nova data, e também sobre um novo reforço que o Grêmio tentou e deu uma sondada, um jogador que já jogou aqui no Imortal. E, rapaziada, depois não fale que eu não avisei, tá? Sena Sportbet tá valendo uma camisa do Grêmio oficial, terça-feira vai ser realizado o sorteio e só vai participar quem se cadastrou pelo link que está aqui no comentário fixado ou no QR Code aqui da tela e depositou no mínimo R$10,00. Colocou R$10,00 ali e já tá participando. Cara, vai lá que tu, no teu primeiro depósito, tu já vai dobrar o valor para tu conseguir aí apostar e fazer muitas fezinhas aí e ganhar uma grana. E amanhã tem jogo do Grêmio, né? Dia de Grêmio. Então vai lá, já faz tua fezinha, teu depósito, tu vai fazer uma grana ainda porque o Imortal vai ganhar do Cuiabá. Beleza? E lembrando que lá o saque é ilimitado, pode tirar o teu dinheiro a hora que tu quiser. Sena Sportbet, parceiraça aqui do canal. Fechou? Rapaziada, vamos lá então fazer um giro aí pelas notícias, pelo que temos para falar no dia de hoje. Primeiro, as cinco trocas que o Grêmio fará na lista de inscritos na Libertadores da América. O Grêmio tem oito jogadores contratados e apenas cinco poderão entrar nessa fase de oitavas de final. E aí agora, o que o Grêmio vai fazer? Foram escolhidos. Na lista, três jogadores ficaram de fora. Rafael Cabral, Edenilson e Rodrigo Caio. Quem vai então? Aravena, Miguel Monsalvi, Matias Arezzo, Martin Braithwaite e Gemerson. São esses os cinco jogadores que estarão nas oitavas de final da Libertadores. Caso o Grêmio passe de fase, se Deus quiser vai acontecer, nas quartas de final, aí sim entrarão os outros três que ficaram de fora. Volta da Arena. Não será mais um jogo contra o Bahia, que seria contra o Bahia no dia 17, mas por um monte de burocracias, acabaram não fazendo essa volta para essa data do dia 17. Então, o Grêmio e Bahia ficará no Alfredo Jaconi. Já o retorno do Grêmio será no dia 1º de setembro contra o Atlético Mineiro. Que, cara, no meu ver, não tinha um time melhor para o Grêmio voltar a jogar na Arena do que o Atlético Mineiro. Foi o Atlético que fez a maior homenagem, fazendo treino fechado, desculpa, aberto, fazendo treino aberto para seus torcedores, em homenagem e arrecadação aqui para o Rio Grande do Sul. O Atlético é um clube muito parceiro, então eu acho que ainda vai caber o Grêmio num jogo com um time que, mano, somos amigos, somos parceiros e, ó, vai ser excelente. A volta no dia 1º de setembro, que, a princípio, teremos uma casa mais cheia, né? Não sei se vai ser 100%, mas vai ser mais cheia do que seria no dia 17, que era apenas para 5 mil torcedores. Então, o Grêmio e o Atlético Mineiro voltarão a jogar. Deixa eu só confirmar o horário. Grêmio e Atlético Mineiro, 4 da tarde, dia 1º de setembro, 4 da tarde. Isso cairá no dia de domingo, né? Um domingo, 4 da tarde. Então, está lá a data para a volta da Arena do Tricolor. E mais uma informação, para finalizar o vídeo, o Grêmio sondou a situação do lateral Wendel. O Wendel, que já jogou no Tricolor, praticamente foi revelado, né? Não dá para dizer que foi totalmente revelado, mas ele teve sua passagem pelo Grêmio muito importante. Ele jogou aqui no Imortal, a sua melhor fase da sua carreira. Então, não dá para dizer que ele foi revelado por aqui, porque ele teve ali seus clubes, o Irati, o Londrina, o Paraná. E aí, veio para o Grêmio e aí estourou. Ali foi onde ele voou. E aí, foi para o Bayern Leverkusen e hoje, atualmente, está no Porto. O Wendel, lateral esquerdo, um grande jogador que já disse que voltará a jogar no Grêmio quando vier para o Brasil. Porém, no momento, ainda não parece ser o momento que ele vai retornar. E isso que é um problema. Ele tem um contrato até a metade de 2025 com o time de Portugal, né? O time do Porto. E, inclusive, o Grêmio recebeu uma resposta sobre essa sondagem, né? Sobre a possibilidade dele voltar e tudo mais. Só que, financeiramente, é inviável para o Grêmio tratar da volta deste jogador. A busca pelo lateral esquerdo segue. O Grêmio está buscando um grande lateral esquerdo para termos na equipe. Por enquanto, não será ele. Não será o Wendel. Também se falou do Alex Telles que está ressentindo lá com o Al-Rilau, se eu não me engano. Não, não é o Al-Rilau. Ao Anasser que ele está. Mas é muito improvável que ele venha também. Ele tem mercado lá fora. Então, é bem difícil a situação também do Alex Telles. E também poderia muito bem voltar aí para o Tricolor. Mas, enfim, o Grêmio segue na luta. Não será ainda a vez de Wendel. Tem 30 anos de idade, ainda tem mercado e ainda tem contrato lá com o Porto de Portugal. E, para sair, seria bem inviável financeiramente para ter bancado essa saída e esse retorno de Wendel para o time do Grêmio. Beleza? Rapaziada, deixa o teu like, te inscreve no canal, comenta o que vocês acharam dessas informações. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!